Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e na sua pessoa todos os colaboradores e juízes do Tribunal de Contas e agradecer os contributos, designadamente o parecer elaborado. O ano de 2019 ficou marcado pelo abrandamento da atividade económica e do comércio a nível mundial. Existiram muitas tensões comerciais entre Estados Unidos e China e também conflitos geopolíticos que nos levaram a essa situação. Os bancos centrais com políticas monetárias acomodatícias e alguns países com políticas orçamentais expansionistas conseguiram ao longo do ano estabilizar a atividade económica. A Europa sofreu particularmente com o abrandamento dos mercados internacionais e a procura interna foi o principal fator de crescimento económico num contexto de condições de financiamento favoráveis, de aumento de rendimento disponível das famílias e de evolução favorável do mercado de trabalho com a taxa de desemprego a reduzir na área do euro. O enquadramento internacional mais desfavorável refletiu-se num declínio da procura externa visível na desaceleração das exportações da área do euro. Em linha com o ciclo económico, a taxa de inflação desacelerou para o conjunto das economias avançadas em 2019 e para o conjunto da área do euro. Com uma grande incerteza e o abrandamento económico, as taxas de juros a curto prazo da área do euro mantiveram-se em níveis muito baixos. Foi neste contexto que aqui acabei de descrever que a economia portuguesa, em 2019, continuou a registrar um crescimento acima da área do euro pelo quarto ano consecutivo. Em 2019, o PIB cresceu, em termos reais, 2,2%. O investimento teve um comportamento muito dinâmico dentro da procura interna, registrou um crescimento de 6,3% em 2019. O consumo final das famílias aumentou 2,2%. As exportações cresceram 3,7% em 2019, menos que em 2018, devido à desaceleração do crescimento da componente dos serviços, porque o crescimento das exportações de bens permaneceu inalterado. Por seu lado, as importações cresceram 5,2% em 2019, aumentando menos do que em 2018, onde tinham crescido 5,7%. A taxa de desemprego em Portugal em 2019 fixou-se em 6,5%, o valor mais baixo desde 2003. Em 2019, a capacidade de financiamento da economia portuguesa permaneceu positiva pelo oitavo ano consecutivo. Em 2019, o saldo orçamental das administrações públicas registrou um excedente de 0,2% do PIB, superando a meta orçamental estabelecida quer no Orçamento do Estado, quer no Programa de Estabilidade. Tivemos o primeiro excedente orçamental da história da democracia portuguesa, culminando um trajeto de consolidação das contas públicas em paralelo com o crescimento da economia. Em linhas muito gerais, e é o resumo da conta geral do Estado para 2009, e o que consideramos essencial relevar e reter para o que foi o ponto de partida para uma crise pandémica que se sucedeu e que se veio a revelar sem precedente e que estamos agora a superar. Renovando o agradecimento ao Tribunal de Contas pelo parecer que emitiu sobre a conta, reconhecendo a sua qualidade pelo PNOR e pelos contributos, e é sobre ele que irei falar agora. A primeira observação é para as recomendações formuladas. É notória a melhoria que tem existido ao nível do número das recomendações. É uma redução de cerca de 50% face a 2015. Relativamente à conta geral do Estado de 2019, o Tribunal de Contas formulou 43 recomendações que incidem essencialmente sobre a reforma em curso, o processo orçamental e contabilístico, a fiabilidade das demonstrações orçamentais e dos elementos patrimoniais, os sistemas de gestão e controlo, bem como a qualidade do reporte. Gostaríamos que concretizassem onde estão as maiores fragilidades ou constitui as maiores lacunas no incumprimento destas recomendações. Também gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para perceber melhor o alcance quando refere o Tribunal de Contas que, e cito, a apreciação da conta da Administração Central levou o Tribunal de Contas a formular uma limitação de âmbito devido à ausência de balanço e demonstração de resultados, bem como um conjunto de reservas e ênfases quanto à sua correção financeira e ao cumprimento da legalidade, porque a conta, cito novamente, não integra, nomeadamente, a execução orçamental de sete entidades públicas e também não inclui informação de natureza patrimonial ao nível do património financeiro, da dívida, da tesouraria e ainda do património imobiliário, cujo inventário se encontra por concluir. Apresenta uma desatualização do classificador económico das receitas e despesas, agravada desde 2012, com a entrada das entidades públicas reclassificadas no perímetro orçamental. Ora, interessa-nos perceber se mesmo continuando a assinalar estas questões, o Tribunal de Contas tem notado algum dinamismo na melhoria do tratamento desta informação ou se é uma situação que se tem vindo a manter inalterada. E é uma questão que aqui queremos deixar. No parecer do Tribunal de Contas identificam-se problemas nos deveres de reporte, nomeadamente quanto ao património financeiro e imobiliário, e gostaríamos também de perceber se já existe uma estratégia de inventariação em curso para melhorar esta informação e assim corresponder ao objetivo e à melhoria que o próprio Tribunal de Contas aponta e que saudámos e deve ser alcançada. Por fim, e para terminar, relativamente à conta da Segurança Social, a apreciação levou o Tribunal de Contas a formular reservas e ênfases quanto ao cumprimento da legalidade e quanto à correção financeira e ao controle interno. A conta continua a refletir fragilidades, cuja superação depende de melhorias ao nível dos sistemas informáticos e dos procedimentos de controle interno, afetando em particular as áreas da dívida de terceiros e do imobilizado. Ora, face a esta consideração do parecer do Tribunal de Contas, gostaríamos do Partido Socialista de perceber a que fragilidades, de forma, se nos puderem indicar de forma mais objetivas, a que fragilidades a que se refere o parecer do Tribunal de Contas nesta parte. Por limitação de tempo, termino aqui, estas são questões essenciais, agradecendo a qualidade e os contributos da excelência deste parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado.